Olá, eu sou o meu companheiro da Equipe de Bucos, Eu tenho um companheiro, eu tenho um companheiro de Bucos, e um companheiro de Bucos, e um companheiro de Bucos, e um companheiro de Bucos. Então, eu sou muito bom para você. A melhor doce de Bucos é o segundo, eu sou muito bom para você. Eu sou muito bom para você. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. e o meu filho, eu não vou ouvir. Eu não estou falando. Então, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Eu não tenho nada que eu quero dizer. Eu estou falando a minha espada. Eu estou falando de um alimento melhor de mim, eu estou falando sobre o que eu quero falar. Eu estou falando que eu soube uma espada e eu estou falando. não conseguiu fazer uma coisa que eu pedi a um cara que não conseguiu, mas não conseguiu fazer essa coisa. A gente não conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui fazer. E assim? E agora eu vou fazer isso? A gente não conseguiu fazer isso com a gente. A gente não conseguiu. pra brightesar, o que nós saímos lá e para o que nós saímos, no vida né, não a verdade. Há no lado do mundo. Há no lado do mundo, o tipo aqui, emедro, o que vocês estão precisando? O que você tá? E eu. uma criação para cair novos de qualquer um de qualquer outro um o segundo o segundo o segundo o segundo o mesmo o segundo o segundo é o segundo mas o segundo o segundo e não vou fazer um pouco quando você está no meio da folha e eu vou ficar com ela com todos os que estão aqui tem uma coisa e eu sou mais um homem e eu vou ficar com você e eu vou ficar com você o senhor 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 Dê-repeu o bairro. Al-Syde o Adeliste. Dê-repeu o Gizu. Al-Syde o Saib Zuiwha. Dê-repeu o SARRY Ohmaw. Al-Syde o Qaraqê. Dê-repeu o Comixão. Al-Syde O Suthiane Assarang. Dê-repeu o F1H. E-Muaquina Aqimina. você vai fazer o senhor e o senhor o senhor e a final vim eu o senhor o senhor o senhor senhor o senhor Obrigado. 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 O segundo, é o que é que o ano de quem ele vai se faz? Olá. Conheço. Comheço. Comheço. Olá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.